Tchau Arruma o cabelo Isso, vai penteando Vai Vai dormir Vai dormir? Dorme, fecha o olhinho Tchau Dá tchau papai Agora manda um beijo Oh Cadê a Valentina? Cadê a Valentina levada? Tomou banho Parabéns, fompom Parabéns, fompom Me ama Papai Coraçãozinho Pararam? Eita Do poderão valeu Que acaba de derrubar Futebol Aqui é emoção Tá gostoso a saída do morro? É vídeo Viva, valeu, olha pra cá Manda um beijinho O primeiro pedaço é Parabéns Tô brincando Um abraço é azul Aí Eita 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 Tchau.